Olá pessoal, sou a Joana Tereza, sou cabeleireira do Salão Bruirene, estou no programa MAMINCOVERS no canal Lifestyle em português. Estou aqui para fazer uma demonstração do MAMINZI COM BRECH, um penteado que dá para usar dia a dia. Como será um penteado no dia a dia, então vamos só fazer aqui uma lavagem, depois vamos fazer o breche direito. Para o fio do cabelo dela, aconselho a usar o shampoo de gengibre, a linha de gengibre. Vamos retirar o primeiro shampoo, para depois colocar de novo outro shampoo. Normalmente esse shampoo, o primeiro shampoo é para remover a gordura do cabelo. Então, retiramos o primeiro shampoo. Vamos colocar o maciador da mesma marca. Como a primeira vez esfregou-se, uma forma para retirar a gordura do cabelo, então a segunda vez não é preciso esfregar muito, mas uma forma de massagear o cabelo. Ok? Porque a gordura já foi retirada. Se notarem a cor do shampoo, já mudou e está mais para branco. Vamos massagear carinhosamente. Retiramos o shampoo. Agora vamos colocar o maciador da mesma marca. E esse. Tem. Esse é o amaciador. E esse é o tratamento. A senhora como vai fazer uma mista, então usamos o amaciador. Não é preciso colocar tanto, porque ele contém mesmo gengibre. Sempre que deverá colocar o shampoo, começa primeiro pelas pontas do cabelo. Vai, amacia a ponta do cabelo e depois vai espalhando pela cabeça bonita. Como vimos que o nome é mesmo massage, então devemos massagear o cabelo. Então, terminamos lavar o cabelo, vamos pegar uma outra toalha. Para enxugar o cabelo. Como vê, está tudo lentinho. Vamos levá-la para a cadeira da finalização e vamos fazer o breche dentro. Vamos fazer o breche. Como viram que é essa massagem mesmo, o gengibre é muito boa para hidratar o cabelo. O cabelo está totalmente macio. Vamos começar com o breche, que é uma coisa rápida. Vamos fazer o reso. Vamos fazer o reso. Se inscreva no canal. 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 E já está. Vamos então retirar a toalha. Ponto final. Tchau. Tchau, tchau.